O competitivo é difícil, jogos pegados, as equipas contra nós são muito agressivas, nós notamos isso. Nós é jogo a jogo, eu disse isso ao teu colega há pouquinho, que estava a falar do calendário, é o que é jogo a jogo, perceber quais são os jogadores que recuperam mais, perceber que eles conseguem manter o rendimento máximo, porque nós vivemos jogadores que jogaram há dois dias atrás a ter um rendimento e hoje a ter outro, e nós temos que avaliar isso jogo a jogo. Essa é uma das dificuldades do futebol brasileiro, é gerir a logística, o tipo de gramados, o tempo de recuperação de jogo, portanto isso para nós são obstáculos, mas são esses obstáculos que nos fazem também melhores e mais competentes. É claro que depois podem existir lesões, mas isso é o que é, e nós não vamos conseguir mudar isso, porque não somos nós que decidimos. Eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso, mas, como disse o Guardiola ainda agora, estava a chorar porque vai ter um dia a menos por causa do festival da canção. Manda quem pode, obedece quem deve. Abel, boa noite. Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. Eu queria falar sobre o jogo de quarta-feira, um confronto que põe frente a frente os dois técnicos mais longevos do futebol brasileiro, você e o Voivoda. Eu queria que você falasse um pouquinho o que recado que os trabalhos a longo prazo aqui no futebol brasileiro podem dar para a gente, para a imprensa, para todos os outros técnicos, porque essa semana o Luiz Castro deu uma entrevista coletiva pedindo mais tempo aos treinadores, e queria também que você projetasse esse confronto contra o Fortaleza. Obrigado. Olha, ainda bem que falas no Luiz Castro, eu mandei-lhe uma mensagem particular, mas agora mando-lhe a pública. Parabéns pelas declarações dele. Foi uma pessoa que eu, quando ele era treinador de Penafiel, eu ainda era, como é que se diz, a gandula, não é? Penha-bolas, gandula. Ele era treinador lá do meu Penafiel há muitos, muitos anos atrás. Fiquei muito contente por aquilo que ele falou, da forma como falou. Eu, se estivesse a estudar para fazer um discurso daqueles, não ia conseguir. Espero que alguns de vocês, porque só alguns entendam a profundidade das palavras dele, mas os trabalhos longevos têm a ver com quem manda. Eu dei-lhe os parabéns a ele, mas temos que dar os parabéns ao presidente dele, que sabe o treinador que tem à frente. É ele que demos dar os parabéns. Eu já vos disse aqui várias vezes o que é que eu penso sobre isso. Agora, mesmo que todos os treinadores fiquem 10 anos nos clubes, só um vai ganhar. Isso é o que as pessoas aqui não entendem. Só um vai ganhar. O Santos quer ser campeão, o São Paulo quer ser campeão, o Palmeiras quer ser campeão, o Corinthians quer ser campeão, o Cruzeiro quer ser campeão, o Internacional quer ser campeão, o Fluminense quer ser campeão, o Américo Mineiro quer ser campeão, o Flamengo já disse que quer ser campeão, e estão a faltar aqui algum de certeza. Só que só vai ser um. Portanto, ou ter um mês, ou três, ou ter 10 anos, só um vai ganhar. Não sei se é possível mudar essas mentalidades em tão curto espaço de tempo. Tudo o que é cultural, tudo o que é mudança de mentalidade cultural demora décadas a ser alterado. Décadas, não é? Por isso é que cada país tem uma história. Há países que têm histórias muito, e anos, muitos anos, e outros que são mais novos. Portanto, as mentalidades mudam-se décadas. É preciso décadas para se mudar comportamentos e mentalidades. E não acredito que esse tipo de mentalidade aqui tão cedo se vai mudar. Não vai ser para o meu tempo. Vai ser para, talvez, para os teus netos. Eles vão assistir a essa cultura. Agora não provejo isso. Mas dar os parabéns ao Luís, e mais do que ao Luís, ao seu presidente, porque sabe o que tem à frente, aguentou. E ele também aguentou os limites, não é? Dar também os parabéns ao Pedrinho, por tudo aquilo que ele disse. Eu postei porque me reveja em 200% daquilo que está ali. É preciso ter cuidado quando se pega nisto e se fala. Seja jornalista ou seja comentador. Porque eu tenho filhos, tenho mãe. E já gostou de falar a mãe. Também queria dar uma saudação muito especial às mães palmeirenses. Uma saudação muito especial às vossas mães. Uma saudação muito especial à mãe dos meus jogadores. Uma saudação muito especial à mãe das minhas filhas. E tinha que dizer uma saudação muito especial à minha mãe, que está do outro lado do Atlântico, constantemente, de braços abertos para me receber. Eu estou a dizer a ela, que não está fácil sair daqui, mas para ela também um beijinho.